A praça em frente ao Terminal Rodoviário de Caxias, na Cor Carvalho, recebeu mulheres de várias idades. O objetivo foi sair do sedentarismo em busca de uma vida saudável. Este é o projeto Linda na Dança, criado pela professora de dança Fabi Rodrigues. Quem participou agradeceu à professora pela iniciativa de oferecer aulas gratuitas. Gostei muito, foi muito maravilhoso para mim, foi muito gostoso. Isso é muito bom para incentivar a comunidade a sair do acomodismo, todo mundo em dançar, isso é bom para a saúde. É uma inovação para a gente, que nós já estamos da terceira idade, já caminhando para a terceira idade, então é ótimo para a gente, para a maior circulação no sangue, é bom demais. O projeto segue até dezembro e todas as mulheres e também os homens que tiverem interesse em participar podem ficar atentos a todas as terças-feiras, a partir das 18 horas. As mulheres hoje, grande parte, já estão procurando fazer uma caminhada, e ela está incentivando mais ainda a mulher sair de dentro de casa, vir para a rua dançar, exercitar, porque dançar também é exercício. Pode homem, mulher, criança, senhoras, enfim, é para a família toda. O projeto é lindo na dança, mas não é só para as meninas, é para a família toda.